Um, dois, três, ê! Se você demora mais um pouco Eu fico louco, esperando por você E finge que não me preocupa Que é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Se você põe a dele seu destino E eu vou ver que alguém olha pra você Eu tio, já nem seでも bem Minha pena, ele está bem, mas também Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Se eu ir, se eu ir de você Se eu ir, se eu ir de você Se eu ir, se eu ir de você E se percone, não para de tocar Está sentando o bar, então eu quero te chamar É a liga, o canelo, a do bem e o bem Os ensino, canais, que você matou Só é de se eu ir, se eu ir de você Se eu ir de você, se eu ir de você Se eu ir, se eu ir de você Se eu ir de você, se eu ir de você Você me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Vou me tentar ouvir o meu coração E a voz também E essa é a razão do meu estilo Se eu me, 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 se eu me Se inscreva no canal.